Pessoal, vejam só isso. Sinceramente, eu nunca vi um negócio como esse e jamais imaginei que isso poderia acontecer. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza, solicitou uma audiência com o ministro Alexandre de Moraes para pedir conselhos sobre reformulação do uso de armas letais pelos agentes da corporação. O documento em que o policial solicita o encontro com o magistrado foi obtido com exclusividade pela Gazeta do Povo. O ofício foi enviado no último dia 12 deste mês, poucos dias após o trágico incidente envolvendo a PRF que culminou na morte da menina Heloísa de apenas 3 anos no Rio de Janeiro. Segundo o documento, Fernando Souza solicita a Moraes uma reunião para abordar um tema de extrema importância com o magistrado. O ofício também menciona acontecimentos dentro da PRF que levantaram questionamentos sobre a forma correta de abordagens por parte dos agentes em situação de risco. No ofício, Souza ainda exalta o conhecimento e a experiência de Moraes, destacando que seria de grande valia para discutir e encontrar soluções efetivas para essa questão. Então, procurado pela Gazeta do Povo, a assessoria da Polícia Rodoviária Federal informou que a reunião ainda não ocorreu. Além disso, a corporação comunicou que está passando por um processo de reformulação da doutrina e que tem trabalhado na revisão de procedimentos operacionais. Então, pessoal, em movimento não muito comum, PRF pede conselhos a Alexandre de Moraes sobre política de arma da corporação.